Música Se as pesquisas desta vida quiserem te suporar, segura aonde Deus me vai, segura aonde Deus, segura aonde Deus. Pois é, ela te sujeitará, com certeza aonde Deus me vai, segura aonde Deus me vai, segura aonde Deus me vai. Se a jubilha é pesada, de manças vaguinhadas, segura aonde Deus me vai. Música Segura aonde Deus, segura aonde Deus, segura aonde Deus. Música Segura aonde Deus me vai, segura aonde Deus me vai. Segura aonde Deus me vai. Segura aonde Deus me vai.